Olá galera, Tutuibeta Oficial, aqui é o Ramon, trazendo mais um vídeo Para vocês não deixarem de começar, deixe seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho E hoje, pessoal, estou trazendo aqui Minecraft 1.18.30.26 Cara, a versão está muito top, você tem que ser versão, cara Vem, a versão está um pouco top, tá? A versão está top aqui, cara, a versão está topinha Vem, a versão está top Ó, para vir aqui, ó, sempre o dia, né, e vamos colocar aqui em atualização, né E agora, vamos lá, vamos lá, você ativa aqui embaixo Eu acho que quando você ativa, vai aí, os, a, o outro atriz assim, a, a, a próxima atriz assim Que ainda vai estar colocando a atriz assim, mas tá colocada, cara Essa atriz assim tá muito, mas muito top, cara E servei, tá topzera, tá topzera, tá topzera, tá topzera, tá top, 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 topzera, pessoal Topzera, 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 véi, véi, sério, véi, sério, véi, é muito top Tá muito top Voltei, pessoal Essa versão é muito top, você se liga No final, vou deixar na descrição como você instalou o aplicativo, obrigado Então Já vem aqui, ó, nesse, nesse padinho de que tem uma madurinha, tá bom Tá ligado E aí vai, vai tá um, um, mais chifre De quando, ó, vai ter um sinozinho de mais ali pra você clicar E agora, não vai ter apenas um chifre E agora vai ter um chifre de cobre, gente Sim, véi E cada um tem o teu volume Mas, os outros, tá, tem três volumes Ó, meu barulho, né Que foi tão alto, mais tão alto Que eu tô até carregando devagarinho Mas eu vou mais rápido Véi, é muito legal, calma aí Então, pessoal Tipo, uma meadinha ali E o barulho, né, que eu falei Tá, véi Também, tem um novo minério aqui Que eu vi no YouTube Um novo minério Mas, não sei onde que tá o novo minério, tá ligado Não vi tanto de vídeos assim, não, né Ó Tem um tanto de coisinhas aqui Não tem novos trilhos Não tem quase nada, tá ligado Não tem nada Quase de utilização, né Tem alavanca, tá Isso é tudo normal, né Tudo a mesma coisa Então, também é tudo a mesma coisa Olha aí, ali pra gente escrever umas coisas ali pros caras Dá pros caras lá Véi, então essa versão ainda não tem order Né Mas Não sei se você vai ser adicionado aqui no Minecraft Ainda vai ser adicionado, hein Véi, essa versão aqui é hoje mesmo, tá Véi É, véi Só foi atrás da atualização mesmo Isso é isso, cara Isso é, véi Tem mais nada Cobre e um novo minério Mais nada, tá ligado Mas agora vamos pro tutorial Vai clicar aqui Aqui no link Vai clicar aqui no link Vai clicar aqui, ó Vai clicar aqui, ó Essa aqui, ó Essa questãozinha ali E agora vai esperar 10 minutinhos, tá Espera 10 minutinhos Pronto, vamos esperar um minutinho Você vai clicar nessa opçãozinha aqui Mas aí você vai, você sai aqui e clicar duas vezes nela Vou clicar em duas vezes, eu leve nessa pasta azul aqui E agora você vai clicar nessa opçãozinha aqui, ó Tá ligado? E aí você vai instalar Essa, véi, é um trap super simples Tá ligado? Um trap super simples Se você vir nessa opçãozinha aqui E instalar o aplicativo Se você... Eu vou deixar na descrição o link de Montefrily Até Montefrily Não pode fazer aquela coisa que eu fiz tudo ali, tá? Mas você pode... Se você quiser... Pode fazer, né? Aí eu vou deixar o link de Montefrily Que mais valeu pra vocês Instalar que vai ser rapidinho, né? Tá? Falou e fui! Tchau